Ai, Marquinhos! Deixa eu entrar! Ai, meu Deus! Marquinhos! Vai, morte de força! Vai, 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 mora! Esquece isso daí! Vai! Vai! Ai, já tem tudo pra pedir! Segura aí! Que isso? Oh! Achei! Oh, Jesus! Me ajuda! Achou, Marquinhos! Achei! Meu Deus! Fica trax! Vai, vai, já! Para, para, para! Parei! Toca mais um pouco! Pare! Ai, tem ato! Cadê essa merda? Sai daqui! Ei! Seu monstro! Sai daqui! Achei outro! Calma! Cara, falta muito, Marquinhos! Não! Já consegui outro! Sofrei, né? É! Tranquilo aí! Ai, meu Deus! É muito ruim! Tranquilo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, Jesus Cristo! Me ajuda, Deus! Me ajuda! Ai, que sofrimento, Marcos! Vai, Marcos! Vai! Ai, 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 ai. Calma que eu tô achando. Acha logo, cara, pra gente não ter que esperar três minutos aqui fora. Vai, 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 vai. Você vai esperar agora? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tô quase achando, fica calmo. Tem muito gelo aqui, espera, fica tranquilo. Marquinhos, você não tá dentro do túnel. Calma. Já foi? Vem aí! Achei, achei, achei! Espera aí, já vou abrir! Ai, meu Deus! Acabou! Acabou, me tirei aqui agora, Thiago! Foi já. Parabéns, meu Deus!